Como cuidar de seu pet em casa. Saiba a importância da frequência de banhos, escovação e corte de unhas para seu cão. Saiba como fazer da maneira correta e sem gastar muito. Oferecer uma boa higiene aos cachorros é essencial para garantir a saúde e bem-estar não só dos animais, mas também de todos que convivem com eles. Afinal, mantê-los limpos evita mau cheiro, alergias, carrapatos, pulgas e diversos outros problemas. Ao contrário do que muitos pensam, uma higiene adequada vai muito além de banho. É preciso cuidar também de outros fatores, como escovar os pelos, fazer a limpeza dos olhos, das orelhas e dentes e cortar as unhas. Pensando nisso, abordaremos um pouco mais sobre cada um desses pontos, para que você consiga manter a higiene do seu cachorro sempre em dia. Confira depois da vinheta. Antes peço que você se inscreva no canal. Deixe o like e ajude o canal a crescer. Escovar os dentes. Assim como os humanos, os cachorros precisam de cuidados diários com os dentes. A diferença é que para eles, basta escovar uma vez por dia. Para isso, existem escovas e pastas específicas que facilitam a escovação. No começo pode ser um pouco incômodo para o animal. Por isso, é importante ter bastante paciência e começar o mais cedo possível. Quanto mais novo o pet, mais fácil será para que ele se acostume com o procedimento. Escovar os pelos. Além dos banhos quinzenais no verão e mensais no inverno, é preciso escovar o animal todos os dias, assim evitar o mau cheiro e possíveis enroscos nos pelos. Principalmente nos cães de pelos longos. Esse sim, tem que tomar banho quinzenalmente mesmo no inverno. Se o mau cheiro estiver forte antes dos quinze dias. Existem produtos próprios para dar banho a seco. Dessa forma, você garante o bem-estar sem comprometer a saúde do pet. Limpeza de olhos e orelhas. Os olhos e orelhas devem ser limpos fora do banho. Assim evita-se que entre água ou algum tipo de produto que possa causar dor ou incômodo. Para isso, utilize um pedaço de tecido macio, com produto apropriado para esse tipo de limpeza, na hora de limpar as orelhas. Certifique-se de que não ficaram úmidas, pois esse é o cenário perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. Aparar as unhas. Procure manter as unhas do cachorro sempre bem cortadas. Além de evitar pequenas infecções, essa prática impede possíveis acidentes em casa. Só assim evitando das unhas se enroscar em tapetes, sofás e tecidos. Além de escorregões, as unhas muito grandes dificultam o andar do animal. Dê preferência por cortar as unhas após o banho, pois elas estarão um pouco mais moles facilitando o corte. Contudo, tenha muito cuidado e atenção para não cortar demais e machucar os dedos do animal. Lembre-se de levá-lo periodicamente a um profissional para realizar os cuidados com a higiene. Dessa forma, você garante um serviço mais completo e precisará apenas realizar a manutenção em casa, como você pode perceber. A higiene para cachorros exige uma série de cuidados, que são simples e podem ser facilmente incluídos na rotina do tutor e do animal. Por isso, comece hoje mesmo a mudar os hábitos para garantir uma vida mais longa e saudável para seu pet. Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações, se não, deixe assim mesmo. Obrigado e até o próximo vídeo, tchau.